Filme de terror brasileiro? A gente só sabe fazer filme de comédia. E livro de terror? Não, isso é coisa de nenhum game, mas Stephen King aqui no Brasil não tem não. Você já ouviu frases como essa? Esse preconceito com o cinema nacional e com os escritores nacionais? Pois então, nesse vídeo eu vou quebrar esses dois preconceitos mostrando uma obra de qualidade que tanto é livro quanto agora série na Netflix. Sejam bem-vindos ao canal Cripteca. Não sei vocês, mas quando eu me deparo com uma obra que é nacional, eu sinto um prazer a mais de vê-la. Gosto tanto de filme de terror, quanto também de livro de terror que sejam feitos aqui no Brasil, até mesmo pela ambientação e por ver que nós conseguimos sim produzir coisas ótimas e coisas que inclusive muitas vezes são melhores do que as coisas que são produzidas fora do Brasil. E como exemplo do que eu estou falando, eu vou trazer esse livro para vocês que é o Bom Dia, Verônica, aqui da escritora, na verdade, Andréa Kilmor, que na verdade é um pseudônimo para Rafael Montes e para Ilana Cazói, e que é um excelente livro que se tornou agora uma série para o Netflix que saiu há pouco tempo. O seriado foi muito fiel à obra e eu posso dizer para vocês que na época que eu li esse livro, isso foi uns dois anos atrás, eu fiquei muito impactado, não só pelas cenas fortes, mas como a agressão contra a mulher é mostrada de uma forma sem nenhum corte, de uma forma crua. E nessa história a gente vai conhecer Verônica Torres, que ela é uma escrivã da delegacia de homicídios, e o livro se inicia quando uma mulher entra nessa delegacia e a Verônica percebe que ela está em desespero, mas ela não fala nada com ninguém. E aí quando ela pergunta o que ela quer, essa moça quer falar com o delegado em questão. Aí o delegado está ocupado nesse momento e quando ele a atende, ele não a trata muito bem. Isso no livro acontece. Já no seriado, ele acaba nem chegando a atendê-la. E ela decide então se suicidar. E ela se mata ali na frente de todo mundo. E esse caso comove muito a Verônica, porque ela vai começar a investigar essa moça e descobre que ela foi vítima de um abuso. E esse abuso continua acontecendo com outras mulheres. Então ela meio que se questiona, poxa, eu já deixei uma mulher morrer e agora eu vou deixar que outras também morram na mão desse agressor. E o que é que esse agressor faz? Ele marca encontros em aplicativos com algumas mulheres de um perfil específico e depois que ele consegue encontrá-las, ele dopa essas mulheres com Boa Noite Cinderela, retira fotos eróticas delas e acaba meio que pressionando para que elas não o denunciem. E esse é apenas a pontinha de toda a história que vai ser apresentada tanto no seriado quanto no livro. Porque junto com esse caso que a Verônica vai tentar desvendar para saber quem é esse agressor, também vai surgir outra pessoa. Uma moça liga na delegacia de homicídios, depois vê a reportagem, onde a Verônica acaba se apresentando, depois de toda aquela comoção com o caso da moça que suicidou-se. E essa nova personagem que entra na história é a Janete, que é casada com o sargento Brandão. E esse casamento dele, a gente já percebe que ele não é muito certo, que tem alguma coisa errada por ali. E o errado nessa história é o próprio esposo dela, que é agressivo. E além de agressivo, ele também é um serial killer. O modo como ele captura suas vítimas, que são todas mulheres que vêm de Pernambuco. E essa história, o modo como ele consegue fazer esses crimes, é o que torna o livro muito mais pesado. E o seriado também. E o que eu posso dizer das obras, tanto do livro quanto do seriado? Você vai encontrar a qualidade máxima e a prova de que no Brasil, sim, a gente consegue fazer coisas de muita qualidade. Não só com esse seriado, como o cinema nacional brasileiro é incrível. E aqui a gente vai ver, nesse livro, que os escritores nacionais também são incríveis. O Rafael Montes é um escritor que está bem situado no mercado, ele tem outros livros. E a Ilana Cazóia, até mesmo no selo da Dark Side, tem títulos muito interessantes. Geralmente na área criminal, que é a área que ela trabalha mais. E geralmente em casos reais. E nessa série também tem a prova que os atores nacionais são excelentes. A Janete, ela é representada pela Camila Morgado. E desde o começo da série, no início, você vê uma esposa perfeita, que de certa forma ama o seu marido. Mas conforme os episódios vão passando, você vai ver a degradação física dessa mulher. Chega uma cena em que ela está caída no sofá, não porque ela foi agredida, mas ela está caída meio que cansada. E você percebe que ela parece um boneco de pano, que perdeu toda a sua vida, perdeu a sua luz. Tem um momento até que outra personagem fala pra ela, nossa Janete, você perdeu a luz dos seus olhos. E é isso que acontece com a personagem mesmo. Ela vai definhando a cada vez que ela percebe que realmente seu marido é um cara extremamente perigoso. E a detetive Verônica é protagonizada pela Taina Miller, que é uma excelente atriz que conseguiu trazer esse papel e conseguiu dar vida a essa personagem que é super forte. Uma mulher que é guerreira e uma mulher que luta pelo direito das mulheres e de todo mundo. É uma justiceira mesmo. E por fim, o vilão da nossa história é representado pelo Eduardo Moscoves, que realmente encarnou o papel. É impossível que você não odeie esse personagem, que é um personagem sujo, devasso, violento. Tudo que tem adjetivo ruim está nesse personagem. Houve poucas diferenças entre o livro e a série, mas uma delas me chamou muita atenção, que não foi muito agradável pra mim, mas não estragou nenhuma das experiências. Que tem um detalhe, logo no caso inicial, que é esse caso do cara que captura as mulheres por aplicativo, tem um detalhe que eu acho muito legal no livro, que me deixou bem impactado, até mesmo enojado. E na série, não foi abordada dessa forma, foi abordada de outra forma. Eu não entendi direito qual foi o motivo que a Netflix, ou os diretores, decidiram optar por um caminho diferenciado. Afinal, a série já é pesada e se colocasse esse detalhe, seria apenas mais pesada. Não teria nada demais. Só iria enriquecer a história. Se você ler o livro, você vai entender. Qualquer coisa, você me pergunta nos comentários que eu conto pra vocês em uma sessão de spoiler. Mas de resto, do começo ao fim, o seriado foi fiel ao livro, então a maioria das coisas que acontecem lá, acontecem aqui também. Se você gostou do livro, você corra pra ver esse seriado da Netflix, que é excelente. Se você ainda não leu o livro, veja a série na ordem que você quiser, porque você não vai perder muita coisa. E outro detalhe que eu não gostei muito do seriado, é que no final de cada episódio, aparece um site pra que as pessoas entrem, caso sejam sendo vítimas de abuso. físico ou até mesmo emocional. Só que esse site é um site em inglês, de uma ONG. E como seriado é nacional, nada mais justo que seja colocado o número do 181, que é a central de ajuda pras mulheres. Então, caso você seja vítima de abuso sexual, ou físico, ou agressão, e você queira entrar em contato com alguém pra pedir ajuda, você deve entrar em contato pra pedir ajuda, inclusive, eu vou deixar aqui uma fotinho do 181 pra que você possa decorar, e também vou deixar embaixo um link que direciona você pra página lá da Delegacia de Mulheres. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link pra vocês do trailer do seriado da Netflix, da compra desse livro na Amazon, e também vou deixar o link do central de apoio da Delegacia de Mulheres, caso você conheça alguém que precise, ou caso você mesmo precise, é uma questão de urgência, e é uma questão que deve ser levada muito a sério. Então, pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam, e sempre grato por ter vocês aqui até esse momento.